Semana Santa, Sexta-feira Santa, Paróquia Santo Antônio, 7 de abril, Tiros Minas Gerais. Pela sua doarosa paixão, pende misericórdia de nós e o mundo inteiro. Pela sua doarosa paixão, pende misericórdia de nós e o mundo inteiro. Pela sua doarosa paixão, pende misericórdia de nós e o mundo inteiro. Pela sua doarosa paixão, pende misericórdia de nós e o mundo inteiro. Pela sua doarosa paixão, pende misericórdia de nós e o mundo inteiro. Pela sua doarosa paixão, pende misericórdia de nós e o mundo inteiro. Pela sua doarosa paixão, pende misericórdia de nós e o mundo inteiro. Pela sua doarosa paixão, pende misericórdia de nós e o mundo inteiro. Pela sua doarosa paixão, pende misericórdia de nós e o mundo inteiro. Pela sua doarosa paixão, pende misericórdia de nós e o mundo inteiro. Pela sua doarosa paixão, pende misericórdia de nós e o mundo inteiro. Pela sua doarosa paixão, pende misericórdia de nós e o mundo inteiro. Pela sua doarosa paixão, pende misericórdia de nós e o mundo inteiro. Pela sua doarosa paixão, pende misericórdia de nós e o mundo inteiro.